Olha, os trabalhos continuam normalmente, não deixa de ter um impacto para a população do estado do Tocantins, mas no que depender da Assembleia Legislativa, a casa vai fluir, vai funcionar de forma eficiente, eficaz. Nós queremos dar celeridade devido ao curto prazo, novas eleições, duas eleições, uma na sequência da outra, né? Infelizmente, é algo que impacta muito, principalmente a economia do estado, mas nós vamos trabalhar para que seja o menos danoso para a sociedade. Podem falar nisso, né? Tem dois pleitos aí já à frente, existe a possibilidade dessa senhora concorrer? Não, 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 deixa eu ficar no meu lugar onde eu estou que está bom. E no mês de outubro? O amanhã a Deus pertence, mas eu gosto muito de trabalhar aqui na Assembleia, então se a população me aceitar novamente, é reeleição.